E aí galera, beleza? De nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos em busca do monstro do mar. Sim galera, será que ele existe? Será que ele é real? Será que ele é verdadeiro? Bom, eu tô aqui com o Franklin. Primeiramente, nós vamos mergulhar aqui no mar, porque vocês estão ligados, muitos de vocês vão falar, não, isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu já é antigo, mas existe uma ossada no fundo do mar de um monstro, é até considerado o monstro do mar, mas nunca, jamais ele foi visto em carne e osso. E hoje, primeiramente, vamos no local aonde está a ossada, né, o esqueleto ali desse monstro e depois galera, nós vamos tentar encontrá-lo, sim, vamos tentar encontrar o monstro do mar. Já vai deixando o seu like, compartilha aí se possível, eu só não tô lembrado mais ou menos aonde é que ele tá, mas não é, não é muito longe, fica nessa localização aqui. E galera, se você quiser curtir minhas lives, aí na descrição tem o link do Facebook, corre lá, se inscreve lá, segue a página, curte a página. Eu confesso que não venho fazendo lives, mas eu acho que sábado e domingo eu estarei realizando uma, beleza? Então, por favor, quem quiser curtir as lives, é só seguir a página e quem quiser tá mais perto de mim, tem aí o meu Instagram, segue lá também. Primeiramente, vamos procurar ele aqui, certo? Na verdade, não é ele, né, é só o esqueleto. Vamos procurar aqui o esqueleto e depois a gente vai tentar mergulhar nas águas vidas mais profundas do GTA V pra tentar encontrar esse monstro. Mano, vai ser muito épico. Tá ligado que tem vários animais marinhos aqui, né? É, baleia, orca. É, a orca é uma baleia, né? Tem para um martel, tubarão, tubarão, golfinho, tem vários animais aqui que foram adicionados na nova geração, mas esse esqueleto aqui é um mistério, ninguém sabe o motivo, se é um dinossauro, se esse bicho viveu, se esse bicho realmente existiu, mas vamos procurar aqui, galera. Como eu disse, eu preciso lembrar aonde está. Ó, ah, ó, acho que ali, 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 ó. Olha o tamanho disso aqui. Mano, isso aqui, me parece, eu não sei se vocês já viram, mas eu já mostrei aqui no canal. Lá na casa do Lester, tem um jornal como se fosse uma notícia, noticiário de, ouçada de dinossauro que foi encontrado. É, basicamente, é, um easter egg que você encontra no Lester, existe dentro do jogo, saca? E olha o tamanho desse bicho, cara. Como eu disse, isso aqui é uma evidência, é uma pista que possa existir esse monstro raro, épico, ainda dentro do jogo. Então, olha o tamanho dele, cara. Gigantesco, galera. Gigantesco, mano. Olha isso. Vou subir aqui um pouquinho, só pra vocês verem. Ah, Dinato, eu nunca vi isso aí, e tal, onde fica, e pá, não sei o que. Aqui, ó. Pra quem não sabe, fica nessa localização. Você pode vir aí, no seu jogo, qualquer jogo, qualquer versão, você vai encontrar essa ossada do monstro do mar. Bom, o negócio é o seguinte, cara, eu não sei mergulhar nesse jogo, é um pouquinho, é um pouquinho lento, mas acho que eu vou pegar o meu barco e eu vou tentar nadar, mais ou menos, pra essa área aqui. Só que numa área mais profunda. Vou tentar ir pra uma área mais, mais lá pro fundo do mar. Certo? Vamos em busca. Será que a gente vai encontrar? Fica até o final. Será que a gente vai encontrar? Onde tá meu barco? Nem sei, mano. Muito... Eita! Tá aqui, ó. Tomando... Tomando uma barcada na cara. Não, não vai embora não, barco. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. Volta. Volta. Caraca, meu irmão. A onda tá levando o barco, cara. Nada rápido, boneco. Vai, vai. Meu, my friend. Aí. Galera, eu tô pensando em fazer uma live, tentando encontrar o Megalodon. Vai, cara. O barco tá andando de costa. Talvez eu vou... Faça uma live, só que tentando encontrar o Megalodon, beleza? Deixa eu montar nesse barco aí. Aí. O barco tá andando pra trás, velho. Tá sendo puxado. Ó, vamos tentar, mais ou menos, andar nessa linha aqui. Certo? Só que pra cá, ó. Nossa, o que que é aquilo na água, mano? O que que é isso aí? Ah, é outro barco. Ah, é o... Nossa, acho que era o meu, mano. Eu spawnei outro, né? Que não sabia onde ele tava. Vamos tentar ir pra... Pra... Pra um lugar mais fundo aqui. Mais longe. Porque um bicho desse aí... Obviamente, ele deve tá nas profundezas... Do mar, né? A gente não vai encontrar ele tão fácil assim. Se a gente encontrar, claro. Mas eu vou procurar nessas redondezas aqui. Chegar mais longe. Aí. Ó, tô sem facecam porque... Já disse, hein? Tô... Com o olho muito... Muito vermelho. Irritado. Vamos lá, galera. O barco não pode... Isso dá alguma merda. Vamos lá. Vamos tentar nadar o mais... Mais profundo que a gente conseguir aqui. Pro mais... Pro mais... Profundezas das... Profundezas profundas. Eu nem sei se vocês conseguem chegar aqui nesse local. Pelo menos tá claro, né? Isso que é importante. Às vezes fica bem escuro aqui no mar. É porque tá de dia. Ei! Nossa! Meu Deus! Caraca, moleque! Olha isso! É o mesmo! É o mesmo, cara! Sobe, sobe que esse bicho vai me matar. Sobe, 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 sobe! Caraca! Tá com a boca aberta! Caraca, moleque! Olha, eu tô entrando dentro dele tão grande que é. Peraí. Sobe, 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 sobe. Sobe! Ó o barco lá, ó o barco lá. Vambora, galera. Vambora, vambora. Caraca, moleque! Olha o tamanho, véi! Vamos subir, vamos subir. Não, não me morde, não! Não me morde, não! É que nem o tubarão, véi. O tubarão, ele fica te rodeando, te rodeando. Depois ele te morde. Peraí, vamos ver se vai dar tempo. Relaxa, Dinato. Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos chegar no barco, vamos chegar no barco. Vamos chegar no... Caraca, cadê o barco, véi? Eu acho que é aquele ali, véi. Olha isso, galera. Chega, 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 chega. Sai de mim, diabo! Caraca, é igualzinho o esqueleto, véi. É igualzinho o esqueleto que tem ali na... Nossa, mano. É igualzinho, véi. Igualzinho. Esse bicho é o quê, véi? Ele fica me rodeando, ele fica me rodeando. Aqui o barco, aqui o barco. Nossa, cara, olha o tamanho. Peraí, 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 peraí. Sobe, sobe no barco, sobe no barco. Olha o tamanho disso, cara. Tá me seguindo? Acho que tá me seguindo. Vambora, galera. Galera, nem sei se ele tá atrás, mano. Nossa, acho que eu vi ele lá atrás. Meu Deus do céu, velho. Não quero ser mordido por esse bicho, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele vai se perder de mim. Vamos lá, vamos, 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 vamos pra, pra, pra areia aqui. Caraca, é muito grande, cara. Eu acho que não é, não sei, véi. Não me atacou. Não me atacou. Mas acho que eu tô vendo lá atrás, mano. Vamos lá, vamos chegar aqui. Poxa, tava longe, hein. Tava muito longe. Sumiu, sumiu. Despistou ele. Rapaz do céu. Se ele, se ele vir aqui, eu vou matar, mano. Nossa, eu não tenho arma. Cadê? Acho que ele... Não, não me seguiu, não. Caraca, você viu que bicho grande, véi. Gigantesco, galera. Caraca, o que esse helicóptero tá fazendo aí? Eu nunca vi esse helicóptero aqui, cara. Helicóptero Cargobob ainda. Puta, esse cara cair. Nunca vi... Será que ele tá avistando o bicho lá, mano? O monstro? Ó, galera, o monstro não veio, hein. Bom, seguinte, cara. Eu não vou mexer com esse monstro. Eu não vou matar ele. Aí vocês viram, né? Vocês viram o tamanho do bicho. Teria que eu tirar ele da água, mano. Bom, talvez na live a gente mostra mais, galera. Ih, olha ali, o rabo ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Não é possível que esse bicho vá vir aqui, cara. Não, sai daqui. Olha o tamanho, mano. Sai daqui, sai daqui. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Olha o tamanho disso, cara. Galera, eu vou ficando por aqui. Caraca, é muito... Parece um largato marinho gigantesco, mano. Olha aí, será que vive fora d'água? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal, eu vou dar uma porretada nele. Sai daqui. Sai daqui. Fui.